Segura a lei Olha meu amor Eu tentei te confessar A coragem não deu Pensei que eu pudesse desistir De tudo que houve entre nós dois Eu pensei a cada detalhe Que eu poderia te dizer Falar, xingar, gritar, te mandar Para o ciclo do inferno Dizer que a solidão me fez chorar Na ânsia louca desse meu ódio Era poder novamente te mandar Para os lindos do inferno No momento em que você contou Meu coração disparou E tudo que eu sentia Na lágrima vinha essa minha alegria Adacei o corpo Como se não se soltasse Você veio ao mesmo corpo Era tudo que eu sonhava Mas outro dia você se foi outra vez Olha meu amor Eu tentei te confessar Eu tentei te confessar Ao LSM, canal, só música do lei Música, hein Valeu, beijo ao aquele meu celular do lei Música, hein Música, hein